A energia está ali se lidando com o elemento humano num momento muito máximo que é a criação de um disco. Então, teve momentos, por exemplo, quando eu estava acabando de gravar, pra doer, eu tenho a impressão que foi essa aí, e choveu, teve chuva de granizo. E depois passou a chuva e tinha em cima da montanha, lá em São Pedro da Serra, tinha um arco-íris. Quer dizer, eu tentei que a menina conseguisse ali fotografar aquelas pedras de gelo do tamanho de uma bola de pingue-pongue, entendeu? Porque foi muito, foi várias forças da natureza e Truvão, presente. Quer dizer, o Truvão, o arco-íris e uma chuva de gelo. Depois que a gente conseguiu uma música, conseguiu fazer a música belíssimamente e saímos pra o terraço, entendeu? Então, você vê que tem uma complicidade das forças da natureza com aquelas pessoas fazendo o trabalho dentro de um estúdio, entendeu? Então, é tudo imprevisível. Quer dizer, eram pessoas do bem reunidas em torno de uma gestação, de uma coisa que ia nascer esse disco saudável, que é esse CD, entendeu? o que eu fiz. Então, é imprevisível. As pessoas certas, na nave certa, em prol de um sonho pra se tornar realidade, que é um trabalho que vai trazer sobrevivência pra um bocado de gente, entendeu? De repente faz um silêncio pelo capizal, é a cana e a orquestra universal. Uma casa com feição de rosto, um rio correndo pelo quintal, formigas abraçam a roseira de minha avó. Horizonte fica encabulado, o vermelho explode, os besouros se agitam pensando que é um incêndio. Ainda agora um índio passou leve borboleta, colheu a fruta, sumiu no azul. Quando cai depressa a semente de jatobá, é aquele barulho para papá. Ruídos de caroço acordando o rio, não pensei a agressão, brincadeiras de verão. Um peixe sendo feito, paciência e conjeito, pelo velho sucuri, sua flauta pelo avesso, no ocaso dou um trago, arpejando o violão, e o velho sucuri virou nota na canção. De repente faz um silêncio pelo capizal, Maravilha, Música